Desde quando me lembro, eu canto Canto pra mim, canto pra dentro Desde quando me lembro, me encanto Saio de mim, danço por dentro Hoje eu canto os braços que você jogou Solto o ar que um dia me faltou Canto os verdes olhos que na areia eu vi Século que nos olhos me escorreu Desde quando me entendo, me enfrento Faço de mim, nuvens por dentro Até que um dia me lembro do santo Que olhou pra mim bem no peito Hoje eu canto os braços que você jogou Solto o ar que um dia me faltou Canto os verdes olhos que na areia eu vi Século que nos olhos me escorreu O cara era um cara santo O cara me olhou de cara E de cara disse O cara canta E disse canta Vai cantar Vai cantar Vai cantar Agora quando me lembro Agora quando me lembro Eu canto Canto pra mim Canto por dentro Agora quando te olho Eu digo Canto pra mim Canta pra mim Canto por dentro Você jogou sol no ar que um dia me faltou Cantos verdes olhos que darei o fim Céu cumprido os olhos me esclarei Céu cumprido os olhos me falam